Veja só o que me afronta O quarto dançou com você e beijou tua boca Botou fogo no seu coração e de tanto prazer te deixou quase louca Incendiou a tua cama, fez amor contigo e adormeceu E eu que estava aqui sozinho, vi que era um sonho quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça, sinto o seu perfume, manhã de verão Agora estou apaixonado, vivo de lembranças e recordação Veja só o que me afronta O meu pensamento e minha imaginação Bateu na sua janela Numa serenata Na mais pura emoção Quando abriu, entrou em seu quarto Dançou com você e beijou tua boca Botou fogo no seu coração e de tanto prazer te deixou quase louca Incendiou a tua cama, fez amor contigo e adormeceu E eu que estava aqui sozinho, vi que era um sonho quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça Sinto o seu perfume, manhã de verão Agora estou apaixonado, vivo de lembranças e recordação Incendiou a tua cama, fez amor contigo e adormeceu E eu que estava aqui sozinho, vi que era um sonho quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça, sinto o seu perfume, manhã de verão